Em governo, nós vamos agora, ao vivo, a Brasília, conversar com a Clarissa Oliveira, que acompanhou um ato realizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, Clarissa. Já finalizou aí a manifestação por hoje? Olá, boa tarde, Lene. Sim, aqui já tudo tranquilo. Em geral, como a gente tem visto em ocasiões anteriores, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro volta para dentro do Palácio do Planalto, os manifestantes costumam se dispersar aí, sempre por volta do horário do almoço. Hoje, o presidente chegou aqui mais ou menos por volta do meio-dia. Ele tinha falado ali em 11 horas, ontem, um pouco antes do meio-dia, ele já estava aqui no Palácio do Planalto. Ele acabou saindo na rampa do Palácio do Planalto para ver os manifestantes, depois cumprimentá-los um pouco depois do meio-dia. Ele veio dessa vez, diferentemente de outras ocasiões, acompanhado de muitos ministros. Entre eles estavam ali o general Augusto Oleno, o Nix Lorenzoni, a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Ernesto Araújo também, o chanceler, entre muitos outros. Além disso, ele também estava acompanhado do filho, Eduardo Bolsonaro, que veio com a esposa. Em determinado momento, o deputado Eduardo Bolsonaro liderou um grupo que estendeu uma grande bandeira sobre a rampa do Palácio do Planalto. E um pouco depois, eles desceram e se cercaram ali dos manifestantes perto da grade aqui do Planalto para cumprimentá-los. Também entregaram algumas bandeiras ali aos manifestantes que estavam aqui presentes, a esses apoiadores. E, além disso, enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Ele levantou ali o fato de não haver, dentro da manifestação, ali entre os manifestantes, cartazes pedindo, por exemplo, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso, como a gente viu em ocasiões anteriores. O presidente ressaltou que esse era um protesto que não atentava aí contra o Estado Democrático de Direito. Ainda assim, o que a gente viu aqui foi um tom bastante agressivo aqui em relação à imprensa, Lene. Como a gente chegou a mencionar aqui anteriormente, mais cedo, um pouco antes da chegada do presidente Jair Bolsonaro, a gente se posicionou ali para fazer uma entrada aqui com vocês. E a gente teve alguns problemas técnicos e acabamos saindo do ar um pouquinho. Nesse intervalo, uma das manifestantes, uma das apoiadoras ali do presidente Jair Bolsonaro, que circulava com uma bandeira, criticando ali os profissionais de imprensa, se referindo aos jornalistas como lixo, ela balançava a bandeira e, em determinado momento, ela me acertou com a bandeira na cabeça. Logo em seguida, ela se desculpou, meio aos risos. Mas eu tive também ali alguma solidariedade de outros manifestantes que vieram me perguntar se estava tudo bem. A bandeirada não foi forte. Então, tudo segue aqui e seguimos trabalhando normalmente, Lene. Ainda bem que não foi forte, que não causou nenhum dano maior aí para você, Clarissa. Mas a gente lembra que houve também no dia 3 de maio, por exemplo, uma outra manifestação que teve uma pessoa também atingindo um fotógrafo, que também faz parte da imprensa, né, Clarissa Oliveira? Isso. Naquele episódio, a situação foi muito mais grave, né, Lene? O fotógrafo em questão aí é o Dida Sampaio, que é super conhecido aqui de todos os repórteres aqui em Brasília, cobre aqui a política nacional há muitos anos. E ele estava fotografando o protesto também, até que em determinado momento ele foi derrubado ali de uma escada, uma pequena escada que os fotógrafos usam para poder visualizar melhor o presidente Jair Bolsonaro e obter melhores imagens. E chegou a ser agredito ali com alguns socos e pontapés. Mas foi um episódio bem mais grave ali. Ainda assim, uma coisa que a gente percebeu aqui no protesto como um todo. Há ainda uma animosidade muito grande desses setores com a imprensa. A agressão ali aos profissionais de imprensa é muito corriqueira nesse tipo de manifestação. Em geral, são agressões verbais, Lene. Mas aqui no geral, aí é importante a gente ressaltar que em geral o protesto foi pacífico. Havia ali crianças, não houve assim, não foi um clima de quebradeira aqui. A gente observava ali muita gente, de fato, vindo fazer uma manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Um ponto que a gente chegou, estava ressaltando ali, muitos manifestantes circulando com cartazes pedindo que o presidente possa continuar trabalhando, que era só que a única demanda aí do protesto era que deixassem o presidente Jair Bolsonaro seguir com o seu trabalho. Esse era o tom em geral. E o próprio presidente Jair Bolsonaro também fez um discurso ali de defesa do Estado Democrático de Direito. Isso é relevante considerando crises anteriores que ele atravessou por conta da participação nesse tipo de manifestação. A gente já teve lá atrás muitas críticas feitas ao presidente por ter, por exemplo, incitado de certa forma manifestações que atentem contra a democracia. Lembrando daquele episódio em que ele distribuiu para uma lista privada de contatos um vídeo que chamava para uma dessas manifestações. E aí, lembrando que, de fato, a gente percebeu uma mudança no tom, o que parecia ali muito alinhado entre os manifestantes e o Palácio do Planalto. Lênin. Muito obrigada pelas informações, Clarice Oliveira. Cuide-se aí. Bom domingo para você. E aí, lembrando que, de fato, o Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto.